Salve, salve rapazes e Haddad, a NMC pega uma visão Saiu um som aqui no canal Marraes, do mano Caê O nome do som é resumo, produção Loma Beat E vamos ver como é que ficou esse resumo aqui Resumindo, fé Eu vou, mano, eu vou embora Por que falando isso? Porque sim, mano, já cansei de ligar falando disso Obrigada por não estar desmandei, amor Foda-se, tô detendo o meu pé Foda-se Quanto às vezes tive que falar Eu queria ver nós chegar Tão difícil ter que te explicar Que meu vício era só te amar Nessa vez te bloqueio de tudo Apago seu número e vou te esquecer Essa porra é só um resumo de tudo Que um dia eu quis te dizer Sem ser o que cê quer Eu fodo com tudo em menos de um segundo Então paga pra ver Que eu sou vagabundo criado no mundo E não tenho tempo a perder Foda que ela me enxiga E quando a chapa esquenta Ela se põe pra fuder Ela vem te colocar na minha pica Que eu acabo esquecendo o que eu ia dizer Tãozando brisado na mente Sem falar sem ter rebola Vou ter que ceder Já nem me lembro quais eram os motivos Que eu tinha tido pra tão me esquecer Envolvido até o pescoço Não largo do outro Vou me arrepender Por que eu sei que daqui algum dia Na treta de novo Eu volto a dizer Faço o que quiser fazer Faz o que você quiser, de quarto de frente ou até de pé Na cama, no chão, onde estiver, me mostra de vez que é minha mulher De o que quiser dizer, faz o que quiser fazer Outro que quiser ouvir, eu não vou mais insistir Cansei de provar pra você, não enxerga porque não quer ver Vai doer, mas eu vou te esquecer Faz o que quiser fazer 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 Ué, mano, vai largar ou não vai largar? Porra, se decidir no bagulho Porra, aí do nada vai lá e aparece apagando o fogo da foto Porra, não tem como Mano, acho que eu sou maneiro, tá ligado? Mas é aquela parada assim, mano Tem que se decidir Ou tu vai largar a mulher, tá ligado? Não vai lembrar mais Ou tu vai ficar lembrando da mulher, mano Não tem como fazer os dois, tá ligado? Mais um respeito, gostei do som Rapaziada, vejam o som Vejo o que vocês acharam De anime-se, tamo junto Tchau